Oi gente, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo do canal La Finestra por Giovanna Lisboa. Se você está chegando agora e não me conhece, meu nome é Giovanna, eu moro na Itália e te convido a se inscrever. E quem me acompanha no canal sabe que nós compramos um guarda-roupa novo e ele tem sete portas e hoje eu vou compartilhar com vocês. Eu ia deixar para compartilhar depois que a reforma deste quarto estivesse concluída, mas em virtude da quarentena eu não podemos concluir a reforma aqui do quarto. Então eu vou mostrar agora como foi que eu organizei esse guarda-roupa. Na verdade este guarda-roupa, ele é lá da Loja Care e ele estava em uma oferta muito boa e eu aí não perdi a oportunidade. Porém, desse guarda-roupa somente duas portas são minhas e as outras portas, ou seja, as outras cinco portas são de Valentino, porque Valentino tem muita, muita roupa. Então, aqui é o nosso segundo guarda-roupa, nós temos um outro guarda-roupa no nosso quarto, que aqui no canal tem o Tudo Quarto. Eu vou deixar aqui para quem ainda não viu. Este guarda-roupa fica aqui no quarto de hóspedes, barra closet, digamos assim, que fica, é que tem esse guarda-roupa aqui de apoio. Então, nessas duas primeiras portas e a maçaneta é igualzinha aos meus armários da cozinha, porque é bem desse estilo que eu gosto, é meio vintage. Então, aqui é o meu guarda-roupa, as duas portas que ficaram destinadas para mim. Eu coloquei todos os cabideiros brancos, eu não comprei de madeira, porque eu já tinha muito cabideiro branco, então não achei necessário trocá-los. Então, ficaram aqueles cabides plásticos brancos. E aqui são os meus casacos de inverno, que eu consegui arrumar todos eles aqui nessa parte. Então, aqui eu tenho essa caixa organizadora, que aqui dentro ficam meus fulais de inverno, porque eu tenho uma outra caixa ali na parte de Valentino, que são os fulais de verão. Como ainda está frio, eu não fiz a troca dessa caixa, ou seja, dos fulais que estão aqui. Aqui nessa caixa, que ela é muito bonita, eu ganhei de presente, eu guardo um vestido de festa que eu tenho. Ali tem um chapéu, deixa eu mostrar para vocês, que eu deixei ele aqui em cima, porque eu ia levar na fábrica da minha amiga, para ela cortar com a maquininha laser, porque eu quero diminuir a aba desse chapéu. E aqui dentro, eu tenho outros chapéus, que são chapéus que eu uso no verão. Então, aqui embaixo, estão, assim, algumas roupas de cabide, gente. E a maioria das minhas roupas ficam, são roupas que não precisam passar, elas ficam em gaveteiros. Então, eu tenho duas cômodas, uma nesse quarto e outra no outro quarto, que eu coloco roupa de ginástica, blusas, roupa de praia, vestidos, roupas de casa, enfim. Toda roupa que não precisa de cabide, eu coloco nessas duas cômodas, que são seis, deixa eu ver se são três aqui. Aqui são, digamos, quase dez gavetas que eu uso para colocar o restante da minha roupa. E roupa de cabide, que eu sou bem minimalista, gente, com roupa. Então, todas as minhas roupas que precisam de cabide estão aqui. As outras duas portas seguintes, as minhas, aqui em cima tem alguns casacos de Valentino, que são aqueles mais coloridos. Aqui embaixo, gente, eu já perdi a conta da quantidade de casacos que ele tem. E vocês vão ficar, uau! Realmente, gente, ele tem muito casaco. E olha, que dá para vocês verem que aqui já está bem entulhado, né? Não deu nem tipo para eu organizar por cor, por nada, porque ele tem muito casaco. Mas eu tentei, coloquei aqui nessa parte só os casacos, que são mais escuros, os coloridos eu já mostrei. Então, ele tem um, dois, três, quatro, cinco, que são esses aqui, tipo, do exército, que ele gosta muito. Então, aqui tem algumas camisas que estão ainda na caixa, que ele não usou, aqui é um pijama. Aqui é um presente que eu dei a ele, que ele abriu, mas ele embalou novamente. Aqui tem uma gravata que ainda está embalada, que ele ganhou, mas ele nem abriu. Quer dizer, ele abriu só para ver, deixou aqui guardado. Aqui tem algumas camisas, que são camisas que aqui todas são lacoste, que ele sempre compra. Então, aqui, essas três aqui são novas, ele nunca usou, e essas outras ele já usou. Mas, como eu falei, ele tem mais um guarda-roupa inteiro só para ele. Tirando duas portas, que é que eu coloco roupa, lençóis e roupa para passar. Então, seguindo aqui, seguindo aqui, as outras duas portas também de roupa de Valentino. Então, aqui estão todos outros casacos, que são casacos melhores, digamos assim. Que, como é que eu posso dizer, tipo... Ai, me fugiu a memória, mas são casacos de frio. Vejam quantos tem aqui, também não sei a quantidade. Aqui estão os ternos dele, mas também tem terno no outro guarda-roupa. Então, aqui eu coloquei alguns ternos, e aqui eu preciso comprar mais cabides, olha. Para ficar tudo igualzinho de madeira, porque aqui eu coloquei tudo cabide de madeira para ele. Mas, como a IKEA está fechada, eu não pude ir. Então, eu preciso comprar mais um joguinho de cabide para ele, para ficar tudo de madeira. Então, esses de plástico aqui irão sair, e vai ficar só os cabides de madeira. Lá em cima também são todos os cabides. Deixa eu aproximar aqui para vocês verem. São todos os cabides de madeira. Então, ele tem mais essas duas portas aqui. E, gente, de verdade, ele usa praticamente tudo. Porque, como ele sai muito para trabalhar, enfim, ele usa. Claro que ele não dá conta de usar a quantidade de casacos, né? Mas, não é que ele compre para estocar. Ele usa mesmo. Nem que ele use uma vez, mas ele usa. E, concluindo aqui o guarda-roupa, com essa última porta que a gente acrescentou, porque o guarda-roupa era de seis. Então, a gente acrescentou. Então, aqui embaixo, eu organizei dessa forma. Olha, eu coloquei essas duas caixas, porque, na verdade, eu já tinha. Então, uma ficou com os meus folais, e outras tem umas camisas de... Umas blusinhas de lã de Valentino. Então, aqui embaixo ficou assim. Aqui tem mais camisas de lã. Foi a melhor forma que eu encontrei de organizar. Não vou dizer uau, está super organizado. Mas, aí, eu quero comprar umas cestinhas para colocar aqui, para organizar melhor essas camisas. Depois eu mostro para vocês. E, aqui estão roupinhas de ginástica dele. Que, na verdade, é uma coisa que ele até tem pouca. São as roupinhas de ginástica que estão aqui. Essa prateleira também não está organizada como eu gosto. Mas, aqui estão todos os relógios. E, eu quero uma prateleira que ele possa puxar, para ele poder ver qual relógio. Para ele não ter que ficar na hora que for sair procurando, enfim. Então, aqui eu coloquei os relógios. Ali, estão todas as camisas ainda novas que não foram usadas. Porque ele já tem 60 camisas no uso no outro guarda-roupa. Sim, gente. Valentino é muito consumista com roupa. Mas, é o gosto dele. Graças a Deus, ele não compra nada fiado. Não deixa de pagar nenhuma conta. Não deixa de ajudar quem ele quer. É um desejo dele. Eu não estou aqui para condená-lo. Pelo contrário. Cada um faz do seu dinheiro, da sua vida, o que quer. O importante é que ele é muito organizado. E cumpre com os compromissos dele. Com a família, com a casa, enfim. E ali em cima tem mais camisas, gente. Que são camisas de malha, né? Que eles usam aqui por cima das camisas. Então, gente. Era de verdade somente para compartilhar com vocês. Um pouco aqui desse guarda-roupa novo. E que, na verdade, ele, como eu falei. Digamos assim. Foi mais para eu poder, ufa, ter um alívio. Imagine que tudo isso estava em um guarda-roupa bem pequeno nesse quarto. Imagine como o outro guarda-roupa não estava entulhado. Mas eu também tinha uma arara de apoio. Mas agora não. Está tudo muito mais organizado. E eu gostei demais. De como ficou. É um guarda-roupa. Eu quis ele bem branquinho, básico. Sem detalhes. Sem espelho. Sem nada. Eu queria apenas um armário para poder organizar melhor as coisas. E é isso, gente. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.